Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar do alfabeto móvel, que está no final da postilha do Bernoulli. É um material complementar. Temos essas letrinhas. A mamãe ou o papai, quem tiver com você, é para recortar cada letrinha e colocá-las em um envelope. E com essas letrinhas, formar palavras. Quando acabar de formar as palavras, guardar as letrinhas novamente no envelope. Por exemplo, eu coloco o nome Marisa. Aí eu vou procurar o N, depois o A, o R e assim por diante. Tá ok? E podem fazer com o seu nome, com o nome do papai, com o nome da mamãe, com o nome de algum coleguinha. O que vocês quiserem, tá? Isso é para treinar. Eu quero ver você brilhar. Até a próxima! Tchau! Tchau!